Salve, salve família, Filmeza Total Deixa eu ver se tá gravando aqui, porque não dá pra ver Tá gravando Então rapaziada, antes de começar o vídeo, inscreva-se no meu canal, ativa as notificações E deixa o like, Filmeza, vamos reagir a esse vídeo aqui, mano Que... Um parceiro meu, MS Rapid, né mano Que ele postou no canal dele O cara sempre em prol do movimento rap aí Fortalecendo o rap direto aí de Alagoas Salve, salve MS, tamo junto, meu mano Então rapaziada, o S Blue Ele fala sobre... Várias fitas da vida, né mano Ele desabafa, né, sobre... O que eu penso também assim, né mano Quando você tá vivo, você é criticado Quando você morre, você é bem falado Eu penso isso também, parceiro E ele citou muito bem isso, né mano Hoje os caras falam, vamos deixar o vídeo pra vocês verem primeiro, Filmeza Pra vocês entenderem Qual é o intuito do vídeo, Filmeza, mano E é isso, já deixa o like, rapaz Vamos ver aí o que o Mestre Blue falou Só quando... Só quando não estiver aqui Vocês vão entender Só quando não tiver Aí vocês vão achar que nós servia pra alguma coisa Quando não tá em terra, nós não serve pra porra nenhuma Nós é muito louco Nós falamos dos outros A música não pá Aí é defeito Tá bebendo vinho muito caro Tá comendo coisa pá Tá fumando Cheio de defeito Aí morre Aí vira um magnífico Aí vira um gênio Que nem o Chorão Que eu sei como é que é E o Chorão era criticado pra caraca, mano Quem é daquela época tá ligado O Chorão era criticadíssimo, parceiro Até pelo público do Rock também O cara era criticadíssimo Partiu É bem falado Eu fico pensando, né, mano Caraca, hein, parceiro Será que as pessoas vão notar o potencial Do próximo só quando morrer, mano? Porque as maiores lendas Só são lendas porque partiram, né, mano? Se tivesse vivo, acho que não seria lenda, né, parceiro? Que nem eu penso assim Eu acho que o Racionais deveria ser O maior grupo de rap do mundo, né, mano? Tipo, o Tupac se foi Tá bom, o Tupac é um grande Letrista, pá, né, mano? Monstro Né, mano? Tem muitos caras bons hoje em dia Também Mas não é valorizado Mas quando partir vai ser valorizado Igual o Tupac, né, mano? Ninguém valorizou o Tupac em vida Quando foi Valorizaram, né, mano? É triste Isso ou sentimentos No dia a dia Tá positivo? Você levanta e fala Eu sou Eu sou foda Eu vou conseguir Parabéns que o meu amigo conseguiu Porra, meu Meu amigo conseguiu um trabalho Porra Porra Entendeu? Tá feliz com a conquista do outro Tem coisas que Tem sentimento que a gente tem que abandonar na vida, mano Tá ligado? Abandonar pelo meio do caminho O desapego O desapego Do uso do bagulho material Quando se trata de bagulho dos outros Apego no parado material Quando se trata de conquista Eu quero conquistar O importante, Blue O mais importante de tudo É que nós sabemos Quem é de verdade, né, mano? E quem é de mentira também Os que nós sabemos Que é de mentira Nós dá uma de bobão, né, parceiro? Nós Dá uma de bobão Pá, tal Mas nós sabemos Que o cara é de mentira, né, parceiro? De verdade não Nós já sabemos Esse cara é de verdade, mano Um azar de atitude do mano Né E os que é de mentira Nós tira uma onda dos caras também Tira um sarra Ah, parceiro, entendeu? Você tá na maldade Eu também tô Tipo assim, né, mano? Um exemplo, né, mano? Se paga com a mesma moeda, né, parceiro? Eu penso assim, né, mano? E é isso, rapaz Escreva no meu canal Vou atirar notificações Deixa o like Filmeza, mano? Essa é uma visão aí Que o O Blue passou para nós aí Visão louca, né, mano? Da hora E é isso, rapaz Tamo junto Deixa o like aí Se inscreva no canal Ativa as notificações E deixa o like Filmeza, família? Tamo junto